Assinala-se hoje o Dia do Pai e vale a pena deixar uma mensagem a estes heróis. Meu pai escreve livros. Ele faz as encomendas das outras empresas. O meu pai é cientista. Ele trabalha com os tubinhos. O meu pai vai para Angola para trabalhar. Não tem profissão. Com ou sem profissão, para os mais pequenos, todos os dias os pais vestem a capa e são heróis. E para serem dignos deste título, não é preciso muito. Joga futebol comigo sempre. Brincas. Às lutas. Ele brinca comigo. Cozinhamos. Vou com o meu pai às vezes passear. Eu tenho uma cadeira gigantesca e ele faz de conta que é um fogotão. Esta semana foi dia de preparar a prenda do Dia do Pai e com as creches e jardins de infância abertos apenas há quatro dias, educadoras e auxiliares tiveram de se adaptar. Tem sido uma correria contra o tempo, por assim dizer, não é? Porque programar o Dia do Pai, mesmo no redline, é complicado. Para não estarmos, digamos, a forçar, seja o que fosse, porque queremos sempre o bem-estar das crianças, fizemos algo mais simples, mais prático, de forma a que eles percebessem também que era uma brincadeira, que era simplesmente uma pequena brincadeira para eles poderem dar uma surpresa aos pais. Nesta sala, as crianças, só no último ano do infantário, fizeram um jogo de damas em papel e decoraram com frases dedicadas aos pais. Eu peguei no P de Pai, onde esse livro fala que os pais fazem várias e diversas coisas com eles e pegámos nisso para eles depois terem ideias para fazerem então o desenho, que é um pequeno postal, onde escreveram o que é que eles acham que o pai deles é para eles. Pai, fofo, bonito e cavalinho. Pai, mimo. 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 Pai, super-herói. Aventais, bases de cortiça ou o jogo do galo são outros exemplos de prendas feitas pelos alunos desta creche. Cada sala tem uma prenda diferente no caso de haver alunos da mesma família a frequentar o estabelecimento. É sempre uma coisa feita por eles e os pais gostam muito de receber esse tipo de presente e de mim, sim. Este ano as prendas são entregues pelos alunos em casa, mas a tradição é que este dia seja celebrado na escola com a presença dos pais. Os pais são convidados a virem à escola às seis da tarde. Temos o lanche convívio com eles. As crianças preparam uma apresentação, uma canção ou uns poemas e apresentam aos seus pais. Como isso não é possível, fazemos na mesma, a pequena canção, mas já gravamos para poder mandar aos pais pela internet. Prendas feitas e canção aprendida, é hora de surpreender os pais. Prendas feitas e canção aprendida, é hora de surpreender os pais. Prendas feitas e canção aprendida, é hora de surpreender os pais. O que é isso?